É, nós ficamos sabendo que o senhor contratou um marqueteiro do Gabriel Boric, presidente do Chile, né, um marqueteiro que conduziu a vitoriosa campanha dele lá. Queria que o senhor contasse qual que vai ser o desempenho dele. E quanto que vai ser, né, deputado? Qual que é o preço pra esse marqueteiro vir conduzir sua campanha? Olha, Berta, primeiro em relação ao currículo, né, a gente acredita em um case muito parecido com o do presidente do Chile, que foi eleito também uma pessoa jovem, né, que representava muito essa esperança de mudança, e a gente não tinha condições de disputar de igual pra igual com os grandes nomes do mercado brasileiro. A gente foi tentar buscar ali uma saída fora da caixinha, vamos dizer assim, e aí essa surpresa tá chegando agora no Brasil na próxima segunda-feira, já pra assinar contrato conosco. Eu sempre fui muito espontâneo, qualquer marqueteiro, qualquer pessoa que venha pra nossa equipe, ela vem pra somar, mas tudo sempre será submetido a mim em última instância, porque a minha comunicação, ela é feita com base na naturalidade, na originalidade, na verdade, mas vem pra somar, porque a gente sabe que uma campanha presidencial também precisa de um toque, de uma dose de profissionalismo. Em relação a valores, esses detalhes técnicos, eu vou deixar com o Guilherme ali, depois ele vai passar pra vocês. Esse é um detalhe técnico importante, é importante. Acho que se eu não tiver, salvo engano, ainda faltam alguns detalhes técnicos, que vai ser discutido na chegada dele no Brasil na segunda-feira, e aí na terça-feira a gente deve apresentar oficialmente à imprensa.